Olha, essa música é pra aquele miseravão que vive ganhando presentinho, mas ninguém sabe a origem Todo mundo tá sabendo que você pega mesmo é viado Aqui na frente da gente é Paula, mas na verdade é Paulo E ele já deu roupa pra você, e todo dia tá indo pra sua casa Isso não é mistério, você largou sua mulher pra namorar com um traveco Ganhar uma cervejinha pra tomar na festa, e de noite queimar Ruela Fala a todo mundo que tá indo pro brega, mas sempre volta de perna aberta Mas que miséria cê virou mulher, só pra curtir as festas É verdade Ganhei bermuda, sapato e boné, que aconteceu já era Rapaz, agora já sei de onde você tira tanta roupa nova, sacana E depois vem dizer pra gente que tá trabalhando feito condenado Ah miserável Eu já sei, pô, você tem um cartão full card Zofa Nudio Música 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 Música